Solta irmão, solta ele, solta ele, solta o campeonato Agora é pra algo, é pra eles filhos Mas a perda espalheciam o cara Hoje nós temos que conhecer o cara de santo, cada um deles tá no outro É isso, é isso, é isso É hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje, é hoje, é hoje o dia da tua vitória 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 Recebe aí Vitória na família, vitória financeira Vitória no emprego Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Vai recebendo, vai recebendo É pela fé hoje É pela fé hoje Está caindo as muralhas hoje Oh meu Jesus É uma grande costume Se não sai lá Vamos comendo É pela fé hoje Em nome de Jesus